Lá cobrança de falta, mandou pra área, afastou a zaga, sobrou o dor e... Partiu, bateu! De volta, bateu! Gol! 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 Meu coração é preto, preto e vermelho! Sou Jack! Oi, Jack! Sou fono, pede, não! Eu boto pela garra deste coelho! Eu aceitei de gripe, nasceu pra campeão! O Jack, pede, rola bola, cheio de emoção! É linda e zaga do meu coração!